A Cingueira do Papai Vai, o que acontece no cabaré? Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi, e não sei como é O que acontece no cabaré? Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi, e não sei como é Salto swing, meu filho, mais um aqui é estouro Eita menino, mais um, hein? Mais um aqui é estouro, hein? Dizem o que acontece em Vegas, morri em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas, eu nunca fui pra Vegas Mas eu fui pro cabaré, e lá é a mesma regra Eu fui pro cabaré, e lá é a mesma regra Ô tu já contou, o que tu fez lá? Já contou pra tua mulher O que tu fez lá? Não contou porque não dá Contou porque não dá, contou porque não dá E aí, ó, o que acontece no cabaré? Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi, e não sei como é O que acontece no cabaré? Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi, e não sei como é O que acontece no cabaré? Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi, e não sei como é Dizem o que acontece em Vegas Morri em Vegas, mas eu nunca fui pra Vegas Eu nunca fui pra Vegas, mas eu fui pro cabaré E lá é a mesma regra Eu fui pro cabaré e lá é a mesma regra Ou tu já contou o que tu fez lá Já contou pra tua mulher O que tu fez lá não contou porque não dá Contou porque não dá Contou porque não dá Eu digo, ó, o que acontece no cabaré? Morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece no cabaré Morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece no cabaré Morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é A gente tá brigando, o povo beira demais Esses dias a gente já não teve paz O povo tá querendo ver a gente terminar Seus amigos querendo comemorar Seus amigos me incentivam E seus amigos me chamam pra sair Eles não querem, a gente juntou Eu vou gritar pra todo mundo ouvir E dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no asfalto e puta na cama O jeito que cê faz é muito envolvente E vem sentar de costas, vem sentar de frente Dona da minha mente, dona da minha cama E companheira no asfalto e puta na cama O jeito que cê faz é muito envolvente E vai sentar de costas, vem sentar de frente A gente tá brigando, o povo beira demais Esses dias a gente já não teve paz O povo tá querendo ver a gente terminar Seus amigos querendo comemorar As suas amigas te incentivam E meus amigos me chamam pra sair Eles não querem a gente juntou Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no asfalto e puta na cama O jeito que cê faz é muito envolvente E vai sentar de costas, vem sentar de frente E dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no asfalto e puta na cama O jeito que cê faz é muito envolvente E vai sentar de costas, vem sentar de frente E vai sentar de costas, vem 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 sentar Busca o nosso aí, ó Que é isso, gatinha Deixa de onda aí A festa tá rolando O que eu quero é curtir Diga, gatinha E é que você quer Quero isso, quer uma coca Não entenda essa mulher Alô, Andale, tá louco, tamo junto, hein Olha que é isso, gatinha Deixa de onda aí A festa tá rolando O que eu quero é curtir Diga, gatinha E é que você quer Quero isso, quer uma coca Não entenda essa mulher Deixa de onda aí A festa tá rolando O que eu quero é curtir Diga, gatinha E é que você quer Quero isso, quer uma coca Não entenda essa mulher Eu quero um Red Bull E o cervejão Quero desfilar na roda do carro Com o Sanzão Quero um Red Bull E o cervejão Quero desfilar na roda do carro Com o Sanzão Quero um Red Bull E o cervejão E o cervejão Quero desfilar na roda do carro Com o Sanzão Quero um Red Bull E o cervejão Quero desfilar na roda do carro Com o Sanzão Alô, Matheus Alô, Matheus CD de Brejo Santo Alô, Francisco CD de Brejo Santo Também tamo junto É isso, gatinha Deixa de onda aí A festa tá rolando O que eu quero é curtir Diga, gatinha E é que você quer Quero isso, quer uma coca Não entenda essa mulher É isso, gatinha Deixa de onda aí A festa tá rolando O que eu quero é curtir Diga, gatinha E é que você quer Quero isso, quer uma coca Não entenda essa mulher Eu quero um Red Bull E o cervejão Quero desfilar na roda do carro Com o Sanzão Quero um Red Bull E o cervejão Quero desfilar na roda do carro Com o Sanzão Quero um Red Bull E o cervejão Quero desfilar na roda do carro Com o Sanzão Quero um Red Bull E o cervejão Quero desfilar na roda do carro Sucesso com o Brasil, é! Alô Página de Olho dos Artistas Alô Pugido Cavaco O nome dele é Claudio, irmão da mídia Ô Giovanni Gonçalves, tamo junto Escolou papai Eu não te quero mais, não vou ficar assim Vivendo com você, com outra mulher, tendo que te dividir Agora não dá mais, preciso de alguém Que me queira sempre com muito amor E não me troque por mais ninguém Comigo assim ó, eu vim e trouxe flores pra ti E pedi desculpa por tudo que eu te fiz O mundo não existe, outra mulher é pra mim Você tem o amor que um dia eu sempre quis Eu não te quero mais, não vou ficar assim Vivendo com você, com outra mulher, tendo que te dividir Agora não dá mais, preciso de alguém Que me queira sempre com muito amor E não me troque por mais ninguém Meu bem, eu trouxe flores pra ti E pedi desculpa por tudo que eu te fiz O mundo não existe, outra mulher é pra mim Você tem o amor que um dia eu sempre quis Eu não te quero mais, não vou ficar assim Vivendo com você, com outra mulher Vivendo com você, com outra mulher, tendo que te dividir Agora não dá mais, preciso de alguém Que me queira sempre com muito amor E não me troque por mais ninguém Eu não te quero mais, não vou ficar assim Vivendo com você, com outra mulher, tendo que te dividir Agora não dá mais, preciso de alguém Que me queira sempre com muito amor E não me troque por mais ninguém Ei, terminou meu parceiro Fernando Pizadinha, tamo junto Regravei papai, ao vivo, tamo junto Te amo O que é isso papai? O que é isso papai? Vamos tomar uma? Vamos tomar uma? É sexta-feira, dia de tomar uma Já tô embrasado, eu tô embriagado Só curto são, som de paredão Festa ali na chaca, na chaca do papai É sexta-feira, dia de tomar uma Já tô embrasado, eu tô embriagado É curto são, som de paredão Festa ali na chaca, na chaca do papai Vamos embora? E vamos tomar uma, na chaca do papai Vamos tomar uma, na chaca do papai Bora tomar uma, na chaca do papai Pode ir, todo mundo, todo mundo vai Toda gravação estou no meu fim Pare não estressadinho Pare não de ter, ter vinho, com som É sexta-feira, dia de tomar uma Já tô embrasado, eu tô embriagado Só com o som, é som de paredão Festa ali na chaca, na chaca do papai Vem-se embora, é sexta-feira, dia de tomar uma Já tô embrasado, tô embriagado Só com o som, é som de paredão Festa ali na chaca, na chaca do papai Bora tomar uma na chaca do papai Bora tomar uma na chaca do papai Vamos tomar uma na chaca do papai Pode ir, todo mundo, todo mundo vai Bora tomar uma na chaca do papai Bora tomar uma na chaca do papai E bora tomar uma na chaca do papai Pode ir, todo mundo convidado, papai Estourou, já ganhou as cabeças Alô, Paredão X Game, tamo junto Alô, Emanuel, rei dos perfumes, tamo junto, hein Meu pé, minha costa, estourou, papai Meus amigos da pisarinha, alô, Silvio Paredão do Gás Mais um swing aí, ó Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Pra dar conta certinha, ó Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Pra dar conta certinha, ó É só botada nas cachorras Só botada nas putas, nas putas, nas putariazinhas Só botada nas cachorras Só botada nas putas, só botada nas putas, só botada nas putariazinhas Só botada nas cachorras, botada nas sapequinhas Só botada nas putas, nas putariazinhas Olha, tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Eu sou da putada nas putaria, não tô valendo nada Eu sou da putada, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada ала tabaria, não tô valendo nada Mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco e nela Dou confiacağım a reserva Bloc e bloco e nela Dou contato em reserva É bloco e bloco e nela Dou contato em reserva Se tu não quer com nós não tem miséria Viu meu contato em reserva mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela baby Se eu a cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela Ploque, bloque e nela Ploque, bloque e nela Vai, vai O contato em reserva Ploque, bloque e nela Ploque, bloque e nela O contato em reserva Ploque, bloque e nela O contato em reserva Ploque, bloque e nela Ploque, bloque e nela O contato em reserva Ploque, bloque e nela Ploque, bloque e nela O contato em reserva Ploque, bloque e nela Ploque, bloque e nela Mais uma pra tocar no seu coração Se apaixonando assim, ó Eu tento te esquecer, saí com sucesso Eu até te quero longe, mas eu nunca peço, meu bem Se eu fudo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu é bem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Alô Nassau Magalhães, tamo junto, hein? Alô Renan, alô Asso, alô Caio Alô Vinícius Aburké, tamo junto, hein? Alex Percursa, hein? Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto do seu beijo Se eu fudo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Estourou mais um, hein? Alô Japãozinho É arroz, meu filho Vai, Thaís, vai, Thaís, tamo junto, hein? Alô, Riquelé, Senta o pancadão Alô, que entra o Natal Estourou! Ei, parou, 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 parou Que negócio de sentimento é esse, hein? Negócio é das fuleiras, papai Chama aí! Eu tava na rua de rolê e a novinha parou Tava na rua de rolê e a novinha parou Perdi um buquê de flor, perdi um buquê de flor E eu falei assim pra ela, ó É o que? Você no cemitério, tu tá viveu, metefeu Você no cemitério, tu tá viveu, metefeu Você no cemitério, tu tá viveu, metefeu Eu tava na rua de rolê e a novinha parou Tava na rua de rolê e a novinha parou Perdi um buquê de flor, perdi um buquê de flor E eu falei assim pra ela, ó Você no cemitério, tu tá viveu, metefeu Você no cemitério, tu tá viveu, metefeu Você no cemitério, tu tá viveu, metefeu E aí galera que não fita e tem que ter E aí Historista papai Alô Marília, alô Milena Leite Joga pras cabeças papai Paredão de ter Bem-vindo, põe só alô Eu te avistei assim Descendo devagarinho Logo de mansinho Eu sabe que eu estou afim E eu te avistei assim E descendo devagarinho Logo de mansinho Eu sabe que eu estou afim É bola para mim Se joga no passe É bola lente E descendo devagarinho Eu te avistei assim Fui descendo devagarinho Fui logo de massim O saco eu estou afim E eu tenho a ser assim Fui descendo devagarinho Fui logo de massim O saco eu estou afim É bola para mim Se jogar no passe É bola lente Fui descendo devagarinho Estourou! Não pegaram o pare da aluninha Estourou papai! Mais, mais, mais Alô no Baculê, estamos juntos Alô Natano, bateu de volta Os meninos da Carnauba 2 Estourou, tá isso? Eita! Alô meu poeta aqui, o Dery Guerreiro, mais uma pra tocar nos paredões, vem! Vem chegando aí, ó! E diz que faz amor de luz acesa E diz que faz amor de luz acesa E quero ver sem flash, sem filtro, sua beleza E quero ver sem flash, sem filtro, sua beleza E diz que faz amor de luz acesa E diz que faz amor de luz acesa E quero ver sem flash, sem filtro, sua beleza Quero ver sem flash, sem filtro, sua beleza Ei gatinha, vamos se ver amanhã Ei gatinha, vamos se ver amanhã Quero ver se se garanto sem filtro no Instagram Quero ver se se garanto sem filtro no Instagram Ei gatinha, vamos se ver amanhã Ei gatinha, vamos se ver amanhã E quero ver se se garanto sem filtro no Instagram Quero ver se se garanto sem filtro no Instagram E estourou mais uma Alô meu parceiro Silvio Paredão do Gás, tamo junto, vem! E é Manoel, o rei dos perfumes, vem! E diz que faz amor de luz acesa E diz que faz amor de luz acesa E quer ver sem flash, sem filtro, sua beleza E quer ver se se garanto sem filtro, sua beleza Ei gatinha, vamos se ver amanhã Ei gatinha, vamos se ver amanhã Quero ver se se garanto sem filtro no Instagram Se engano, se engano, se engano, se engano E ei gatinha, vamos se ver amanhã Ei gatinha, vamos se ver amanhã Quero ver se se garanto sem filtro no Instagram Quero ver se garanto sem filtro no Instagram Acertou mais uma Joga na pressão, menino Alô, paredão, DT, alô, Devinha, alô, Tonson Alô, Wesley, CD Grava aí, morda, eu dou gravação PH do paredão Estourou Tá levante, tá levante Vamos embora, menino, vamos embora, menino Tá toa vaquejada aí Olha o meu parceiro, o King Dovo Guerreiro Tá de Fortaleza Aquele abraço, meu patrão Olha a luz aí PH do paredão, PH do paredão Meu parceiro corre da cidade dos milagres Ava jato do gavião Comigo Moro no interior, mas não tenho de vaquejada Nunca derrumei um boi no meio dessa fachada O brinque e a vaqueira, ela é toda preparada Quem enfrenta, eu só quente o frio da madrugada Deixei dessa menina, não perco mais vaquejada Vou comprar o meu cavalo, tem que ser da melhor raça Eu nunca fui vaqueiro e decidi você agora Por causa dos velhos verdes, passei a usar a espora Eu nunca fui vaqueiro e decidi você agora Por causa dos velhos verdes, passei a usar a espora Ela é vaqueira Agora eu também sou Eu descobri nessa galê de vaquejada É meu amor É pra tocar nos paredões Ali é o oricuri, ela é o Pernambuco Nossa, que eu sou de oricuri Vai que é metal, já vai Simba Moro no interior, mas não tenho de vaquejada Nunca derrumei um boi no meio dessa fachada Eu vi que essa vaqueira, ela é toda preparada Quem enfrenta, eu só quente o frio da madrugada Eu achei dessa menina mal feito na vaquejada Vou comprar o meu calado, tem que ser da melhor raça Eu nunca fui vaqueiro e decidi você agora Por causa dos olhos, eu passei a usar a história Eu nunca fui vaqueiro e decidi você agora Por causa dos olhos, eu passei a usar a história Ela é vaqueira, agora eu também sou Eu descobri nessa galeta e vaquejada é meu amor Ela é vaqueira, agora eu também sou Eu descobri nessa galeta e vaquejada é meu amor Ela é vaqueira, agora eu também sou Eu descobri nessa galeta e vaquejada é meu amor Eu moro no interior, todo mundo sabe Terra de mulher bonita, vaqueira e cavalidade Aqui no meu paredão, só toca a piseira E todo mundo está de olho na pisada do vaqueiro Eu moro no interior, todo mundo sabe Terra de mulher bonita, vaqueira e cavalidade Aqui no meu paredão, só toca a piseira E todo mundo está de olho na pisada do vaqueiro E bota boi, bota boi, bota boi, bota boi-plê-piseira E bota, bota boi, bota boi-piseira E as mulheres ficam bonitas quando dançam meu quiseiro Eu moro no interior, todo mundo sabe terra de mulher bonita Vaqueiro cavale e gato aqui no meu paredão Só toca piseiro e todo mundo tá de olho na pisada do vaqueiro Eu moro no interior, todo mundo sabe terra de mulher bonita Vaqueiro cavale e gato aqui no meu paredão Só toca piseiro e todo mundo tá de olho na pisada do vaqueiro E bota, 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 boi, bota, boi, piscina E as mulheres ficam bonitas quando eu danço meu friseiro E bota, bota, boi, bota, boi, piscina E as mulheres ficam bonitas quando eu danço meu friseiro E bota, e bota, tá me roqueiro Mulher fica bonita quando eu danço meu friseiro E bota, 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 boi, piscina E as mulheres ficam bonitas quando eu danço meu friseiro Uh! Uh! Show! Show! Vamos embora menino Mais um aí no promocional do velho da pisadinha Do parceiro macio sensação Oligosão aumenta o som do paredão Oligosão aumenta o som do paredão Se liga que as ovinhas vão botar pressão Se liga que as ovinhas vão botar pressão Oligosão aumenta o som do paredão Oligosão aumenta o som do paredão Se liga que as ovinhas vão botar pressão Se liga que as ovinhas vão botar pressão O amor vai no joelho e a outra no pompousão E pina, e pina, e pina, e pina o rabedão Coloca a mão no paredão E pina, e pina, e pina o pompousão Coloca a mão no paredão É pra tocar nos paredões, só que eu vejo a pisadinha Ô liga o som, romenta o som do paredão, ô liga o som Romenta o som do paredão, se liga que as novinhas vai botar a pressão Se liga que as novinhas vai botar a pressão, ô liga o som O som, o som do paredão, ô liga o som Romenta o som do paredão, se liga que as novinhas vai botar a pressão Se liga que as novinhas vai botar a pressão Elas ficam doidas, empina o paredão, uma mão vai no joelho, empina o rabitão Elas ficam doidas, empina o paredão, uma mão vai no joelho e a outra no popozão Empina, 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 empina o popozão Coloca a mão no paredão, empina, empina, empina o popozão Vai, coloca a mão no paredão, empina, 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 empina o topãozão Vai, coloca a mão no paredão, empina, empina, empina o rapetão Vai, vai, solta a pancada do Duzinho Eita, peca, deixa eu dar vestido do amor Tentou gravação, meu parceiro do SBCD Vamos embora que eu cheguei e acerta de novo o PH do paredão Vai estourar os paredão de todo o Brasil Já que eu venho da pisadinha Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para dançar Bota a mão no joelho e vou me requebrar Eu disse, vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para dançar Bota a mão no joelhinho e vou me requebrar Eu disse, bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Olha a dança, olha lá Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Eita, forrozinha Baterra da pisadinha É pra sacudir Sai do chão, menino Joga água, joga água E vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para brincar Bota a mão no joelhinho e vou me requebrar Eu disse, vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para brincar Bota a mão no joelhinho e vou me requebrar Eu disse, bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa Bate palma, vai descendo gostosa Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha É a dança da manivela Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, vai descendo gostosa Vai, vai Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Show papá! Mais uma papoca nos paredão, é! A lua da sua costa, meu pelo, estourado, tamo junto, é! Se chega em casa do trabalho Tava com rapariga Saiu pra bater o racha Tava com rapariga Se vou no supermercado Tava com rapariga É o ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Se chega em casa do trabalho Tava com rapariga Saiu pra bater o racha Tava com rapariga Se vou no supermercado Tava com rapariga É o ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Alô, meu pai, tá aqui o Deni Guerreiro Fazer o que é estouro, meu filho Alô, Tengão Marrocos Bar Tamo junto, hein Nossa pizza de origuri anual Dalominho Rasga Alô, Braulino Estorou Alô, Braulino Alô, Braulino Gravação Alô, Braulino Ainda vejo sobras no meu quarto Não vou te dar o amor que eu te dei Chega a ponto que eu me odeio Posso te esquecer, mas não posso mudar você Vai na vejo sobras no meu quarto Não vou te dar o amor que eu te dei Chega a ponto que eu me odeio Posso te esquecer, mas não posso mudar você Então devo trocar você por outra Mas tá sué pra nada o que fazer Você encontrou, mas eu sou o melhor E eu não vou deixar de esquecer Me dê o seu coração cheio de erros E eu te dou o meu perfeito Mas nem tudo é como a gente imagina ser Eu fiz tudo por você Rasga meu filho Alô, Calmetais Tamo junto, hein? Alô, Giovanni Metais Alô, nossa filha de oricuri Alô, Braulino Alô, Alvaloninho Tamo junto, hein? Alô, Diego Marrancos Ainda vejo sobras no meu quarto Não vou te dar o amor que eu te dei Chega a ponto que eu me odeio Posso te esquecer, mas não posso mudar você Ainda vejo sobras no meu quarto Não vou te dar o amor que eu te dei Chega a ponto que eu me odeio Posso te esquecer, mas não posso mudar você Então devo trocar você por outra Sua palavra que fazer Você encontrou, mas eu sou o melhor E eu não vou deixar de esquecer Me dê o seu coração cheio de erros Que eu te dou o meu perfeito Quase bem, tudo é como a gente Imagina ser Eu fiz tudo por você Rasga, Rasga Alô, Vinicius Albuquerque Alô, Adson Alô, Caio Alô, Alex Pertusa Estourou É a música nossa aí, ó Quanta comigo quero ir Eu não vou mais me envolver Você só quis me fazer sofrer Eu não vou mais viver assim Com eu correndo atrás de ti Eu não vou mais me envolver Você só quis me fazer sofrer Eu não vou mais viver assim Com eu correndo atrás de ti Não vou sofrer por você Vou procurar alguém que me faça feliz Não vou sofrer por você Vou procurar alguém que me faça feliz Estourou 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 Alô, Tô em carreira dos britos Eu não vou mais me envolver Você só quis me fazer sofrer Eu não vou mais viver assim Com eu correndo atrás de ti Eu não vou mais me envolver, você só quis me fazer sofrer Eu não vou mais viver assim, com eu correndo atrás de ti Não vou sofrer por você, vou procurar alguém que me faça feliz Não vou sofrer por você, vou procurar alguém que me faça feliz Mais um é nosso, hein meu filho? Grava aí, dono gravação, tamo junto! Alô Alex Percursa, alô dono gravação, é nóis papai! Chama que é Swig, chama, 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 estourou! Alô Alex Percursa, alô Alex Percursa, alô dono gravação, é nóis! Alô Alex Percursa, alô... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto